Sabe aqueles vídeos de autocuidado no banho, você lavando o cabelo, mostrando os produtos? Eu vou te ensinar como fazer um vídeo desse de forma simples e que fique bem bonita e estética. Por mais que você não tenha o banheiro mais lindo do Pinterest, não precisa, eu vou te mostrar algumas dicas e alguns truques pra você gravar esse tipo de vídeo e postar nos seus stories ou no Reels mesmo, da forma que você preferir. A primeira coisa que você vai fazer é limpar a lente da sua câmera, abrir a câmera, arrastar pra cima nessa opção de vídeo e puxar pra diminuir essa exposição. Eu deixei em menos 1,7, mas você pode deixar no tanto que você quiser. Isso dá pra fazer no iPhone, dessa forma ou só clicando na tela e puxando o solzinho pra baixo que vai diminuir o brilho. Porém, se você não tem essa função, eu vou te dar outra forma de você fazer no final do vídeo. Primeiro você vai gravar abrindo a torneira ou filmando o chuveiro ou a água caindo assim e aí você dá um zoom na sua mão e deixa a água caindo, fica bem legal. Eu fiz dessa forma o nosso primeiro take. Agora você vai começar a mostrar os produtos, então você mostra o shampoo, o condicionador, a máscara que você vai usar e uma dica bem legal é você variar nos ângulos, igual dessa forma eu coloquei o produto shampoo um pouco mais pro lado e fui mostrar a textura dele, então eu fui apertando até sair o shampoo pra dar esse efeito bem legal. E é só você ir mostrando todos os produtos e deixar a água caindo nos produtos. São takes bem curtinhos, tá? Você pode gravar no máximo 10 segundos. Com a máscara eu fiz a mesma coisa, só que com a máscara eu também fiz um take diferente. Eu abri ela e mostrei ela assim bem de pertinho pra mostrar a textura dela e a consistência. Novamente coloquei ali a máscara na pia. Tímida é a exposição, tem que ficar a mesma luz em todo o vídeo, então grava a numeração que você colocou desde o início. E eu fui passando a espátula assim pra mostrar a consistência e a textura da máscara. Outro take legal que eu acho bom você fazer é você mostrar o seu cabelo desmaiado ali com as máscaras, com o produto. Então você pode passar a mão assim no cabelo e gravar um take bem curtinho quando ele ainda estiver molhado e com a máscara. Depois disso, pra finalizar, eu mostrei ali a escova, então eu rodei e mostrei ela assim, virada pro alto. Mostrei também o meu tônico e outro produtinho que eu uso pra encorpar o cabelo, mas você pode mostrar os produtos que você vai usar. Se você não tiver esses produtos, não tem problema, você pode parar na quantidade de produtos que você usa normalmente. Já importei todos os vídeos aqui pro cap cut e vou começar dessa cena aqui onde eu abri o chuveiro. Mais especificamente nessa parte aqui onde eu dei zoom e a água tá caindo na minha mão, então eu vou iniciar o meu vídeo aqui. Vou deixar assim poucos segundinhos porque tem que ser algo bem rápido pras pessoas assistirem até o final. 6 segundos, vai ser bem rapidinho. Aqui na parte do shampoo, da mesma forma, eu vou deixar só um pouquinho. Já vou pra cena que eu abri aqui o shampoo pra mostrar a textura, exatamente essa segunda parte aqui, ó. Mostrar aqui o outro shampoo também bem rapidinho. Máscara da mesma forma. Vou pegar aqui essa parte, parte da escova. Vou pegar a partir daqui, ó. Agora eu vou salvar. Vou abrir aqui o Classic Stickers, que é a minha pasta de figurinhas. E aqui tem muitas figurinhas legais que dá pra usar de autocuidado, de skincare. Só que eu vou pegar uma de glow up. Vou pegar aqui na pasta de glow up e vou colocar momento de autocuidado. Vou clicar aqui e vou salvar. Vou pegar mais uma aqui na pasta de sombras. Vou pegar uma branquinha. Pode ser essa. Subi meu vídeo aqui pros stories. Vou clicar aqui na figurinha. E vou adicionar as duas que eu baixei. A branquinha eu vou colocar aqui pra dar um brilho. Aqui embaixo vai dar esse degradê bem bonito. Agora é só colocar uma música. E nosso vídeo tá pronto. Uma forma de você deixar seu vídeo mais escurinho no Android é subir ele aqui nos stories mesmo. Clicar aqui no AA. E você vai nessa primeira fonte aqui, ó. Você clica em um pontinho. Clica aqui nesse AA aqui em cima. Vê se tá nessa opção aqui de transparência. Clica aqui em concluir e você só dá um zoom que já vai ficar mais escurinho o seu vídeo com esse efeito aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Se você gostou, deixa um like. Se inscreve aqui embaixo se você é novo e ainda não é inscrito. Por aqui falamos tudo sobre criação de conteúdo. E eu posso trazer mais vídeos nesse estilo. Inclusive já comenta aqui embaixo qual o próximo que você gostaria de ver aqui no canal. E é isso. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.